Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui com uma viga para a gente fazer o diagrama, tá? Normal, cortante e momento. Então, é uma viga simples de 8 metros de comprimento, com uma carga concentrada, pessoal, uma carga concentrada de 4 toneladas e uma carga distribuída de 2 toneladas por metro. Então, quais são os passo a passo, né? Nós temos inicialmente que fazer aqui as reações externas. Um segundo passo é encontrar as funções e um terceiro passo é montar aquela tabela e, por fim, o gráfico, certo? Então, vamos lá. Primeiro, as reações. O que a gente vai precisar fazer aqui? Nós temos uma reação aqui, que eu vou chamar de RA, não, vou chamar de AY. Nós temos AX e nós temos BI. O AX de antemão, eu já sei que ele é zero. O que é que ele é zero, pessoal? Não tem nenhuma ação, a reação é zero, tá? Não tem nenhuma força na horizontal. Agora, as verticals, eu vou começar aplicando o somatório de momento no ponto A. Então, quem é que vai causar momento no ponto A? O 4 vezes a distância dele até o ponto A, que é 2 metros. O sentido do giro vai ser um giro no sentido horário. Logo, negativo. Nós temos ainda, negativo, a carga distribuída. Eu preciso transformar essa carga distribuída em uma carga concentrada. Como é que eu faço? 2 vezes 4. E aí, multiplico pela distância do centro dessa carga até o ponto. É quanto? 2, 6. Mais a reação BY vezes a distância dele até o ponto, que é 8. igual a zero. Então, o nosso BY vai ser o quê? Vai ser menos 8, menos esse cara aqui, dividido por 8. Vou fazer essa conta aqui rapidando a calculadora. Então, menos 4 vezes 2, menos 2 vezes 4, vezes 6, dividido por 8. 7. Como vai passar para o outro lado, vai dar 7 positivo. Então, BY, 7. Qual unidade tonelada fosse? E o sentido para cima. Agora, se eu fizer a somatória de fluxo na vertical, quem que eu tenho na vertical? Eu tenho o AY, tenho o BY, tenho o 4 e o 2. Então, eu vou ter AY mais BY, que é 7, menos 4, menos a carga distribuída, transformando ela em concentrada. Igual a zero. Logo, o AY vai ser a diferença, praticamente. Então, nós temos aqui, 8 negativo com 4, 12 negativo. Com 7 positivo, 5. Então, 5 toneladas de força. E o sentido está assim. Certo? Tranquilo que está aí, né? Próximo passo. Encontrar as funções. Então, as funções, a gente vai precisar fazer a secção. Qual a secção a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma aqui, um S1, outra aqui, S2, e outra dentro da carga, S3. Então, S1, S2 e S3. Então, a S1, nós vamos ter a reação AY, que vale 5 aqui. Essa aqui é a secção S1. Não tem nenhuma carga aplicada aqui em cima, porque eu cortei antes da carga, de 4. Então, vai aparecer simplesmente o cortante, o normal, e o momento. E aqui, nós temos a cota X. Então, com base nisso, somatório de força na vertical, somatório de força na vertical, o que é que tem a vertical aqui? Menos V mais 5 igual a zero. Logo, V de X é igual a 5. Então, essa é a função do cortante. Temos também a função do normal, somatório de força em X. Nós temos apenas o normal igual a zero. Logo, função n de X é zero. E nós temos a função do momento. Somatório de momento na seção S1, nós temos 5 vezes X. O sentido do giro é horário, então, negativo. Mais o M que aparece lá na seção. Não tem mais ninguém igual a zero. Logo, a função M de X é igual a 5X. sessão 2. Nós temos ainda o 5 aqui. Aqui é a sessão S2. Aparece a carga de 4. 4 toneladas. E aqui nós temos o nosso cortante, o nosso normal e o momento fletor. E, claro, nós temos aqui as nossas cotas. Essa cota aqui vale X. Essa cota aqui é conhecida. Quanto que ela vale? 2. Logo, essa diferença aqui é quanto? X menos 2. Fazendo a somatória de forças em X, eu concluo que o N de X é igual a zero. Ele vai ser zero na viga toda, né? Fazendo a somatória de forças em I, quem que eu tenho? Eu tenho o 5 positivo, eu tenho o 4 negativo e eu tenho o menos V, porque está descendo, igual a zero. Logo, a função V de X vai ser 5 menos 4, 1. Momento! Em relação ao ponto S2, o que nós temos aqui? Nós temos o 5 vezes o X novamente. e ele é negativo também. Temos o 4, também, ele é positivo por causa do sentido anti-horário, vezes a cota dele até o ponto S2, que vale X menos 2. Então, X menos 2. Por fim, temos o M que aparece lá na seção igual a zero. Então, se eu fizer esse tratamento aí, vamos ter menos 5X mais 4X menos 8 mais M igual a zero. M de X, portanto, vai ser menos 5 mais 4 menos 1. Passamos para o outro lado, X apenas positivo. menos 8 para o outro lado, mais 8. Beleza? Se eles tiveram alguma dúvida, vocês interrompem aí na hora, tá, pessoal? Por fim, a terceira secção, nós temos aqui 5, 4, e aparece ainda um pedaço do carregamento distribuído. Aparece o cortante, o normal total e o momento. As cotas. Nós temos que a cota total sempre vai ser o X, né? E essas cotas aqui são conhecidas. Esse aqui é 2, 2, e esse aqui é quanto, pessoal? X menos 4. Quando eu for multiplicar lá no momento fletor, vai entrar o 5 vezes o X, né? O 4 vezes essa cota total aqui, ó, parcial, né? De vez em cima daqui até aqui. Eu preciso saber ela também. Então, eu já vou anotar aqui, ó. Quanto que vale essa cota? X menos 2, né? Essa cota aqui, ó, pessoal. Eu tenho o X aqui no total e eu tenho o 2 desse trecho, então, X menos 2. Tá? Então, vamos lá. Somatório de forças em X, eu concluo que a normal é zero. Somatório de forças em Y, quem que eu tenho em Y? O 5 positivo, o 4 negativo, e eu tenho essa carga de 2 transformada ela em concentrado. Como é que eu transformo ela em concentrado? Primeiro, ela vai ser negativa, né? Está descendo. E aí, para transformar ela em concentrado, eu vou pegar o 2 e multiplicar por essa medida aqui, ó, que vale X menos 4. tá? Estou transformando ela em concentrado. 2 vezes a cota dela, X menos 4. Tenho também o menos V igual a zero. Resolvendo isso aqui, 5 menos 4, 1, nós temos menos 2X, 2 vezes 4, 8, menos com menos mais, então mais 8, menos V igual a zero. Logo, a função V de X vai ser 2X vai passar para lá positivo, e aqui eu tenho 1 mais 8, 9, vai passar para o outro lado, não, perdão, né? Vai manter ele os sinais, porque o menos V aqui, ó, é negativo, então eu vou passar o menos V, tá? Então vai ficar menos 2X, 1 mais 8, 9, positivo, certo? Oi? que eu passei o menos V, vamos conferir aqui, ó. Nós temos o 5 positivo, o 4 negativo, o 2, vezes essa cotazinha aqui, ó, que a cota aqui, ela está distribuída, X menos 4, menos V, porque está descendo. Aí aqui, resolvendo a nossa equação, nós temos 5 menos 4, 1 positivo, aí menos 2X, tá? 2 vezes X, e mais 8, menos, menos, mais, 2 vezes 4, 8, e aqui o menos V. Aí, como eu tenho menos V, eu vou passar o V para lá positivo. Então, V passa positivo, esse restante permanece com os sinais que eles têm. Então, menos 2X, e 1, mais 8, 9, positivo. Entendeu aí? somatória de momento no ponto S3. No ponto S3, nós temos 5 vezes X, 4 vezes X menos 2, e essa carga distribuída vezes a distância dela, né? Transformando em concentrado. Vamos por parte aqui, então. menos 5 vezes X, tá? Menos 4, mais 4, por exemplo, 4X menos 2, mais 4X menos 2. Agora, transformando esse cara aqui em carga concentrada, nós já vimos que é 2X menos 4. Então, mais 2X menos 4. Isso aqui é ela em concentrada. Agora, eu preciso multiplicar pela distância, né? Que é essa distânciazinha aqui, ó. Quanto que vale essa distância? que é a distânciazinha aqui no sentido de horário? Aonde? Positivo. Ele vai girar aqui no sentido de horário. que é a distânciazinha aqui no sentido de horário. Então, me perdi o que eu estava falando. Ah, tá. A cota, né? Quanto que é a cota? X menos 4, né? Então, essa cotazinha aqui, ó. vai ser X menos 4 sobre 2. Certo? Então, se eu tenho aqui, ó, X menos 4 sobre 2, posso botar o 2 aqui. Tá? O que mais que eu tenho aí? Eu tenho o M. Mais M. igual a zero. Então, resolvendo esses camaradas aí, nós temos aqui, ó, menos 5X, né? Vamos manter, vamos colocar aqui a distributiva, mais 4X menos 8. E esse camarada aqui, ó, o 2, eu posso cortar com esse outro camarada. Esse camarada aqui é a mesma coisa que A menos B, né? Produto notável, ao quadrado. Como é que é feito isso aí? É o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Certo? Então, vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui, o quadrado primeiro é o X, então, mais X ao quadrado menos 2 vezes o X vezes o 4, tá? Primeiro e o segundo, mais o quadrado segundo mais M igual a zero. Resolvendo, nós temos aqui, vamos jogar isso na calculadora aqui, menos 5X, né? Então, menos 5 mais 4, vamos somar o X primeiro. o 8 não tem X, então, não soma, menos 2 vezes 4, 8X, né? Esse cara aqui, menos 8, então, dá menos 9X. Não, dá negativo aqui, ó. para isolar, ah, tá, como isolar, sim. Aí, nós temos aqui, o X ao quadrado, que não tem ninguém para somar com ele, então, permanece mais X ao quadrado. Agora, vamos somar os aí, que não tem X. Nós temos quem aí? Temos o menos 8, e temos mais 16, né? Que é o 4 ao quadrado, mais 8, mais M, igual a, isolando aí o M, nós vamos ter M de X, igual, menos X ao quadrado, mais 9X, menos 8. Beleza? Aí, é bom você ir conferindo, né? Tipo, por exemplo, a derivada, né? Você já viu a derivada? De cabeça mesmo? Por exemplo, se eu derivar essa função aqui, um momento, como é que fica? Fica 5, né? Soma o X, fica só a constante. Se eu derivar essa função aqui, um X, aqui tem umzinho, some o X, isso fica só a constante em 1, esse aqui já é constante, ela sobe também, então tá ok, pelo menos esse aqui, né? Esse outro camarada aqui, se eu derivar o momento, o 2 desce, multiplicando, então fica menos 2X, beleza? O 9X aqui, some o X, fica só o 9, e a constante some também, então, beleza, tá condizente o resultado. Se desse uma coisa nada a ver com a outra, alguma das contas estava errada, tá? Então, fizemos aí o segundo passo, que é encontrar as funções, agora o terceiro passo, é fazer a nossa tabela. e a nossa tabela, tá, ó, Obrigado. Então, vocês podem fazer a tavela assim, né? Aqui é o valor do x. Aqui você já pode botar o valor do n de x. Aqui o valor do cortante. E aqui o valor do momento, tá? Preciso reescrever as equações. Se você quiser, você reescreve. Do contrário, você já pode fazer direto. Então, o x vai começar de zero. Vou aumentando de meio em meio, tá? Isso aqui é só o que a gente está adotando. 1, 1,5, 2, 2. O que eu repeti o 2? Por causa da descontinuidade. Antes de ter a descontinuidade, eu tenho que repetir por causa do cortante. Do cortante, ele muda drasticamente a equação em cima do ponto. Depois, quando a gente fizer o diagrama, vocês vão ver. Então, por causa do cortante, eu preciso repetir as descontinuidades. Então, 2, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4 também, repete, 4,5, 5 e assim por diante até o final. Então, a gente vai preencher um pouquinho aqui e depois a gente joga no Excel para a gente passar para as outras questões. Então, função n, nós já vimos que é tudo zero. Então, só vou colocar zero, zero, zero. Certo? Função v, nós vimos o que? Que até essa primeira parte aqui, ela é um valor constante. Nessa segunda parte, ela é um valor constante. E no outro, ela vai mudando conforme o x. Olha só. A cortante aqui. No primeiro trecho, ela é 5, independente do valor do x. No segundo, ela é 1, independente do valor do x. E na terceira parte, ela já depende do valor do x. Ela vai ter valores diferentes. Então, já vou preencher aqui o 5 e o 1 aqui em tudo. 5 e aqui é tudo igual. E aqui 1, tudo igual. Aqui embaixo já muda. Vamos lá nas equações aqui. Então, a nossa equação... Deixa eu mover ele mais para cá para a gente ter acesso. Então, essa é a função. Menos 2x mais 9. Então, você vai colocar ele na calculadora e vai alterando só os valores do x. Recomendo colocar os valores constantes primeiro. Para facilitar aí, ó. Menos 2 vezes o x. Quanto que começa o x? Começa em 4. Então, o primeiro aí, ó. Vai dar 1. Tá? Cadê o 3 aqui? 1. Então, o segundo. 4,5. 0. O outro. 5. Menos 1. 5,5. Menos 2. E assim por diante. Então, basicamente isso. Aí agora... O momento. Em m de x, nós temos uma funçãozinha aqui, ó. Que é 5x. Então, vamos lá. Começando aqui. Do 0. Então, 5 vezes x. O x começa com 0. Então, dá 0. Primeiro aqui. O segundo é 0,5. Vai dar 2,5. O outro vai dar 5. E assim por diante. Você vai fazer aqui todos os trechos. Vamos fazer a segunda função logo aqui. Segunda função. Nós temos essa camarada aqui, ó. 1x mais 8. Eu vou colocar o 8. Mais o valor do x. Que começa... Em 2, né? Não. Aqui no segundo trecho começa em 2. Ixi. Traçei a linha aqui no lugar errado. A linha era pra traçar aqui, ó. Mas vocês não entenderam aí, tá? Deixa eu ver se tem como apagar esse aqui. Certo? Que é entre os valores repetidos ali que muda o trecho. Então, 8 mais x que começa em 2. 10. 2,5. 10,5. E assim por diante, tá? Onde que vai dar o momento máximo? O momento máximo... Eu tenho que ir fazendo e descobrindo, né? Agora, na terceira equação aqui. Nós temos o menos x. Eu vou botar o menos 8 primeiro. Depois eu vou botar o mais 9. O valor do x. Que vai começar em 4. E depois menos 4 ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Substituindo os valores. Então, 4. Vai dar 12. Esse 4,5 aqui. Vai dar... Ah, é. 4,4. 4,5. Então, vai dar aqui 12,25. E assim por diante. Vamos conferir aqui no último ponto, que é o 8. Tá? Pra ver se tem alguma coisa errada no nosso cálculo. Deu zero. Que é o de se esperar. Porque é uma viga bem apoiada. Então, tem que estar zero no início e zero no final. Se der alguma coisa diferente, revisa lá os cálculos que alguma coisa pode estar errada. Tá bom? Então, o 8 aqui. Deu zero. Então, bateu. Aí, você vai montar a tabelinha. E depois, você vai preencher lá o diagrama. Aí, eu vou dar na prova de vocês. Já a tabela. Pra você preencher. Já ter que fazer linha, né? Nada, etc. E vou dar também um trechozinho. Com linha na horizontal e na vertical. Pra você ter um norte ali. Pra você fazer o diagrama. Mais ou menos em escala. Tá? Tá? Oi. Não. É aqui. Onde tem a descontinuidade A descontinuidade aqui É o 2 Tem a descontinuidade E aqui na cota 4 Também tem a descontinuidade Repete isso Isso Dá pra montar a tabelinha assim Aí vamos fazer aqui No Excel Só pra gente É, não vai poder Mas só pra gente ter os valores aqui A gente monta o gráfico Tem que fazer tudo aí na mão Tá Vai Então aqui nós vamos ter O valor do x O valor do normal Que vai ser tudo zero N de x Nós vamos ter O v de x Nós vamos ter O m de x também Tá Então o O x começa em zero Então a gente vai arrastar aqui pra baixo Aqui até chegar no 2 Aí o 2 repete novamente Aí 2,5 E vamos arrastar até o 4 aqui O 4 repete 4,5 Vamos arrastar aqui até o 8 agora 8 Beleza Então Então as nossas funções aqui É só aplicar aqui As equações O n Eu sei que é zero Tudo aqui Vou só copiar aqui pra baixo O n E muda pra uma função aqui E muda pra uma função aqui Que vale 5 Vale quanto? Menos 2 mais 9 Então Menos 2 vezes o x Mais 9 Então arrasta aqui pra baixo Rapidinho a gente faz Beleza Aí uma coisa pra vocês observarem o cortante O cortante Ele sempre vai começar Numa viga bi-apoiada Como essa Com o valor da reação Percebe que começou com 5 E terminou com quanto? 7 Quanto que foram as reações? 5 e 7 Tá? Então de um lado é 5 Do outro é 7 O momento Nesse primeiro trecho aqui Foi 5x Então 5 vezes x E é só nesse primeiro trecho Até o 2 Depois ele muda Pra 1 Mais 8 Né? 1x Então 1x Mais 8 Isso foi até o primeiro Segundo trecho aqui E nesse último aqui Já tem essa função Um pouquinho maior E vale Menos Menos x Mais 9x Mais 9x Menos 8 Ah Tô quadrado aqui Vezes c15 Mesma coisa Então Arrasta pra baixo Então beleza Zero Então tá montada aí A nossa tabela Agora vamos fazer aqui Graficamente Como que ficaria Nossa função Vamos fazer um quadro Que é Mais fácil O que é o livro Vamos deixar aqui projetado A gente faz no quadro Deixa eu ver se eu trouxe função aqui Vamos ver se eu trouxe O cortante Passar uma linha aqui Um pouquinho Passar uma linha walls Vamos ver se eu trouxe Beleza Então aqui a gente precisa redesenhar a viga aqui em cima Redesenhar a viga Então aqui nós temos as nossas reações de apoio Uma vale 5 Acho que é a da esquerda que vale 5 É a Y que vale 5 Então aqui vale 5 E aqui vale 7 Aqui nós temos a carga de 4 E aqui nós temos a carga de 2 Beleza Então desenhado aí Esse cara aqui é a nossa função M Que está em tonelada Esse aqui é a nossa função V Que está em tonelada E esse aqui é a nossa função M Que está em tonelada Métro Esse aqui é zero Tá? É o mais difícil O cortante Então a gente vai precisar olhar aqui Os nossos pontos Tá? Eu vou jogar aqui do lado aqui Isso aqui Pra cá Deixa eu dar uma diminuidinha aqui Beleza Agora eu vou utilizar um Aplicativozinho aqui Pra fixar esse camarada aí Sai daí Beleza Aqui O cortante Na cota zero Ele começa com 5 Né? Então vamos Trocar de preto aqui Ele começa com 5 E ele mantém esse 5 aqui Até o 2 Então o 2 onde é o 2? Debaixo dessa Carga de estrito concentrado Então aqui 5 Até aqui Depois ele muda Em cima do 2 Drasticamente Do 5 pro 1 Tá? Então do 5 ele já vai aqui pro 1 A 1 aqui é positivo Tá? Então Vai cá 1 E ele continuou com 1 Até o 4 Até o 4 Onde é que é o 4? Debaixo do início da carga Aqui E aí do 4 Ele passa Lá pro 7 De forma linear Né? A gente observa aqui Ele foi passando de forma linear Porque a carga é distribuída Então a função É a função do primeiro grau Como nós vimos A função cortante Desse terceiro trecho Aqui Função cortante Terceiro trecho É esse Menos 2 Mais 9 Então a função linear Logo é uma reta Tá? Então é assim Ele passa desse ponto Para o menos 7 De forma linear Fazer esse Ao invés de eu ter feito Isso aqui Tá mais bonito Tá bom Então aqui É O nosso positivo E aqui é o nosso Negativo Do diagrama Agora O momento Começou em 0 Num canto Terminou em 0 Lá no outro canto Tá 0 0 E aí ele foi Colocando ponto a ponto Aí você vai ter que fazer É Mais ou menos Por escala Né? Aqui por exemplo Debaixo dessa Dessa carga aqui Que é a cota de 2 Quanto que eu tive aqui 10 Então eu vou colocar o 10 Mais ou menos aqui 10 Positivo Lembrando que positivo É para baixo No diagrama O momento do escritório Então Aqui Outro local notável Aí que a gente pode pegar É lá no 4 No 4 foi 12 Então 12 mais ou menos aqui Vamos colocar Quem está aí Nada a escala Mas Vai ter um loja De aqui 12 12 Eu sei que Isso aqui É uma função É Perdão A A A A A A A concentrada Trouxe Uma Um gráfico Constante No cortante Logo No momento Vai ser a equação Do primeiro grau Como nós vimos aqui Ó Do momento Para o primeiro trecho É esse aqui Então é uma reta Eu vou traçar Uma reta Aqui nesse camarada Então daqui para cá Nós temos uma reta E daqui para cá Nós temos uma reta Também Que é a função Do primeiro grau Nos dois casos Primeiro trecho É 5x O segundo trecho 1x Mais 8 Agora Nesse outro trecho Já é uma função Do segundo grau Então é uma parábola Qual foi o maior Momento aqui Que eu encontrei Foi de 12x25 E foi aonde? Na cota 4,5 Que é essa cota aqui Ó O momento máximo Sempre vai ser Onde eu cruzo O diagrama De cortante Tá? Onde o diagrama De cortante Cruzou O gráfico aqui Ó A minha linha horizontal Onde eu tenho Um pico de momento Então esse aqui É o valor máximo Do nosso momento 12,5 12,5 E depois ele decresce Lá pra zero E eu sei que isso aqui É uma função Do segundo grau Então Vou desenhar aqui Mais ou menos aqui Uma função Do segundo grau Então Esse aqui É o trecho Positivo E tá aí Nossa diagrama Bicho de sete Cabeça pessoal Vai pra montar O diagrama É simples Né? Não tem segredo Alguém tem Alguma dúvida No diagrama Tá? Uma coisa Que a gente pode Olha só Pra você também Dar uma conferidinha Aqui no diagrama De cortante Tá? Eu sei que a relação Começou com 5 Tá? Então ela foi lá pra 5 Aí como é a carga Concentrada Ela continuou com 5 5,5,5 Quando chegou lá Debaixo da carga 4 Como ela tá descendo O seu diagrama Vai descer 4 Também Ela foi pra 4 1,5,10,1 Tá? Tá? E aí ela manteve com 1 Que não tem nenhuma carga Com esse pedaço 1,1,1,1,1 Chegou aqui Aí como eu tenho uma carga Que é distribuída Ou seja, aos poucos Elas vai minorando Esse volume Vamos pensar aqui Num volume de alguma coisa Tá cheão Quando chega no 4 Eu diminuo 4 Quando chega na carga distribuída Ele vai diminuindo Conforme eu vou andando No diagrama Então ele tá com 1 Foi diminuindo Chegou aqui em 0 Foi chegando até o 7 Que é a reação do extremo oposto Então em tese Diagrama de expulso portanto Você consegue fazer ele até Sem fazer as funções Você joga o 5 lá em cima Mantei reto, chegou no 4, diminui o 4 Mantei Chegou lá na função Distribuída, você vai diminuindo Até chegar ao menos 7 Que é a reação lá do outro lado Então é uma forma de você conferir seus cálculos E o momento é similar Dá para você também pensar em alguma coisa Mas de toda forma Você está fazendo a função na cabeça Seria o que? Se você pegar aqui 5 Vezes essa cota aqui De 2 E fazer um O momento fletor O que é o momento? É força vezes distância Até essa cota de 2 aqui Você só tem essa força Então seria 10 Ou, perdão, 5 Que é essa reação Vezes 2 Que dá 10 Quando chega lá Nesse outro cara aqui O que você ia ter? Você ia ter o 5 Vezes essa cota total aqui Que é a distância do 5 até o ponto Que eu estou considerando Seria 4 Então daria 5 vezes 4 20 E aqui 4 Vezes essa distância aqui Que é 2 Seria quanto? 8 Então 20 menos 8 12 Então dá para você também Fazendo aí De cabeça Digamos assim O momento Lá nesses pontos notáveis Então até aqui Eu só tinha o 5 Vezes o 2 Daria 10 Até aqui Eu tenho o 5 Vezes 4 E tenho o 4 Vezes 2 Então dá 12 E aqui Eu tenho que saber Que é uma parábola Tá? Então a forma que você Meio que dá uma Analisada Nos seus diagramas Beleza? Uma dúvida aí? Hã? Ok De diagramas Eu vou passar uma Daquela lá Para você Só representar graficamente Como que é mais O mesmo diagrama Para você entender A Funcionamento Das estruturas Tá? E uma outra Para você fazer Um diagrama disso No início Até o final Tá? Rapidinho gente Eu É provável Que eu já passe Para vocês As reações Tá? Porque ele não faz Parte aqui Do tema Então já Eu vou passar As reações Você vai fazer O que de fato É a disciplina Que é Você tirar as funções Fazer a tabela E o gráfico Que seria o tema Mesmo Diagrama Tá? Reação é Lá para trás Já fizemos Primeiro primérico Né? É 5 questões Então Fizemos aí Diagrama Esforço em cabo Esforço em cabo Qual é o próximo Que vocês Querem fazer Esforço em cabo Mesmo Né? Vamos lá Então Esforço em cabo Vou fazer aqui Um esquema Aqui Aí A menos Vamos lá Vamos lá E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Nós podemos agora passar a fazer as reações externas. Somatório de momento no ponto A. O que a gente vai ter em relação ao ponto A? Nós vamos ter esse menos 10 aqui, ó, vezes a cota de 5. Esse menos 10 aqui, vezes a cota de 15, que é essa distância aqui. E o mais dy, que é a distância total, que é 20, igual a zero. dy, portanto, vai ser quanto? Menos 50, menos 150, menos 200, 200 dividido por 20, 10. Então, dy, 10 toneladas, de sentido para cima. Agora, se eu fizer somatório e fosse na vertical, o que é que eu tenho? Eu tenho 10 negativo, tenho menos 10 negativo, eu tenho mais o ay e mais o dy, que vale 10, igual a zero. Logo, deixa eu botar embaixo aqui. Logo, o meu ay vale 10 também. O que é óbvio, que se é simétrico, metade do carregamento total vai para um lado e metade do carregamento total vai para o outro. Quanto que é o carregamento total? 20. Metade de 20, 10, 10. Certo? Agora, a questão é encontrar as reações horizontais. Porque se eu fizer somatório e fosse na horizontal, eu vou ter o ax e o dx, que eu não sei. Então, eu não consigo resolver. O que é que eu preciso fazer? Uma secção em algum ponto conhecido, por exemplo, no ponto B. No ponto B, eu vou ter aqui a tração TAB. Tem uma reação aqui, vertical de 10. E tem a horizontal aqui, ax, que eu não sei. Tenho as minhas cotas. O que vale quanto? Esse. Tenho esse cara aqui. Essa distância aqui vale 5. Então, corta lá no ponto B, conhecido. E essa distância aqui eu não dei, né? Eu enunciado aqui, mas eu vou passar agora. Essa distância aqui... Vamos supor que seja 4. Ah, por que 4? O que eu quero? É esse o valor. Então, 4. Então, tem duas formas de encontrar, né? Você faz aquele princípio da viga equivalente, o diagrama no equipletor máximo, de uma viga equivalente, e divide pela flecha. Entendeu? Já fizemos na aula passada com esse tipo. Agora, vamos fazer de outro. Então, 4 e 5. Se eu fizer o equilíbrio dessa função aqui, o que eu vou ter? Somatório de forças em x. Nós vamos ter menos ax, mais o TAB, cosseno do ângulo alfa, igual a zero. Que ângulo alfa é esse, gente? É esse aqui, né? Eu preciso decompor ele na horizontal para eu aplicar na função x. Quanto que é esse ângulo aqui, pessoal? Arca tangente de 4 sobre 5. Então, o cateto oposto sobre o adjacente. o ângulo se a gente pegar e aplicar aqui shift apaga, troço. tangente 4 sobre 5 vai dar 38,66. O que é o ângulo? O que é o ângulo? O que é o ângulo? O ângulo é o ângulo. Não. Aqui, ó. O que custa ao ângulo eu tenho é o seguinte. Esse tem água aqui, ó. 4 e 5. Esse aqui é o alfa. Né? Então, 38,66. Logo... Oi? Seria de seno, então, não. Hã? Em x, não. Em x é cosseno. É. x é cosseno. Então, essa é a função aqui em x. Em y, quem que a gente ia ter aqui? Sumatório. Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui. para a gente voltar nela, né? Somatório de fússios em y. Nós temos o 10 positivo. E temos, agora sim, o seno, né? Menos, né? Aí fica para baixo. TAB vezes o valor de do seno, né? Seno de alfa. Igual a zero. E aí, nós temos também o momento. Se eu fizer aqui somatória... Oi? Somatória de momento no ponto B. Quem que eu tenho de momento em relação ao ponto B? Eu tenho o x, o ax, né? vezes a cota do ax até o ponto B, que é esse ponto aqui, ó. Que vale quanto? 4. Tá? A cota, vamos lembrar, que é sempre perpendicular ao vetor. Então, essa é a cota 4. Tenho o 10. Ele vai entrar negativo, por causa do sentido. Vai ser horário. menos 10 vezes a distância perpendicular dele ao ponto B, que é 5. Não tenho mais ninguém igual a zero. Por que é igual a zero? Porque é um cabo. Então, qualquer ponto do cabo é zero no momento. Então, eu estou utilizando esse artifício. Então, com base nisso, somatória de forças, ou somatória de momentos no ponto B, nós temos ax vezes 4 menos 10 vezes 5. Logo, o ax vai ser 50, tá? Dividido por 4. E vai dar 12,5 toneladas. E o sentido para a esquerda. Se eu fizer lá as condições de equilíbrio lá do do trecho global, assim, desse ponto, esse pedaço todinho, o que eu vou ter lá, ó? Em x, eu vou ter que vai ser igual a zero. Eu só tenho o ax. Logo, o ax vai ter que ser igual ao dx, né? Só tem um redor na horizontal. Então, para estar em equilíbrio, um puxa para o lado, outro puxa para o outro. E esses valores têm que ser iguais para ficar em equilíbrio, né? Então, se o ax é igual ao dx, e o ax é 12, o dx vale 12 também. só que o sentido oposto. Tá? Então, isso aqui são as reações externas. Agora, o esforço eu vou precisar encontrar aqui, né? No ponto B e aqui, nesse ponto C. E eu vou fazer com essas duas equações anteriores. Então, ax vale 12,5 mais TAB cos 38, 66. E esse aqui, 10 menos Opa! É, tá certo. 10 TAB seno de 38, 66. Aqui, na verdade, nem precisava, né? Só um aqui já resolve a parada. Então, TAB vai ser quanto? 12, ponto 5 dividido por cosseno de 38, 66. 16, né? Redondando aí, porque tem o ângulo, ele é quebrado, né? 16 toneladas, força. E ele é de tração, né, pessoal? O que é tração? Não, porque o cabo só tem tração. Então, com base nisso aí, eu poderia já aplicar o pré-dimensionamento. Na prova, eu não vou pedir pré-dimensionamento, né? De cabos. mas vamos fazer aqui rapidão. Pré-dimensionamento. Ah, pessoal, antes disso, eu preciso saber o último trecho, né? Esse trechinho aqui. Qual o valor dele? T, BC. Preciso nem fazer conta. Ele vai ser o valor do AX. 12,5. O que é que vai ser o valor do AX? Se eu fizer a secção lá, eu vou ter aqui o AX, eu vou ter esse cara aqui, e eu vou ter o TBC, né? Se eu fizer a somatória e fosse na horizontal, eu não vou precisar decompor esse valor aqui, porque ele já está na horizontal. Então, TBC vai ser igual a AX. Tá? Então, sempre que eu tiver um trecho horizontal, ele vai ser igual às reações externas horizontais. Sim. Então, eles são iguais. Logo, o máximo é 16. Tá? É outra coisa também. O esforço máximo de tração no cabo sempre vai ser próximo aos apoios. Tá? No primeiro trechozinho lá. Então, se na prova eu pedir o esforço máximo, só faz lá no primeiro trecho. Não tem necessidade de fazer os uns outros. Aí, o pré-dimensionamento. Eu preciso fornecer mais algumas outras informações para o pré-dimensionamento. Que é o que? A resistência do material, eu vou dizer que é um aço de 5.000 quilograma força por centímetros quadrado. esse aqui é um aço. Vou precisar fornecer um coisinho de segurança, vou dizer que é 2. E vou precisar fornecer a seção. Vou dizer que é a seção diametral. circular. Então, como é que eu faço o pré-dimensionamento? Nós temos aqui as nossas fórmulas, que a tensão é força sobre a área. Logo, se eu tenho a tensão, tenho a força e quero a área, a área vai ser força sobre tensão. só que eu preciso majorar essa força. Então, a área, na verdade, vai ser força em segurança vezes a força dividida pela tensão. Tá? A minha área, eu falei que é uma peça circular, né? Então, ela é de diâmetro. Então, como é que eu calculo a área e eu faço a seção circular? É pi vezes o diâmetro ao quadrado sobre o quadro. posso substituir esse camarada aqui, ó. Aqui. Então, substituindo, nós vamos ter pi diâmetro ao quadrado sobre 4 igual a coitinha de segurança vezes a força lá que você encontrou, a tração, dividido pela tensão. Dividido pela tensão. Isolando o D, nós vamos ter 4 vezes coitinha de segurança vezes a força que você encontrou dentro do cabo dividido por pi vezes a tensão e aqui como está o expoente faça com raiz, tá? Então, isso que nós desenvolvemos essa fórmula na aula também. Eu já vou dar ela pronta para você só aplicar direto, tá? Não, de cabos não. Vai cair de arcas. Estou fazendo aqui só para mostrar mesmo. Porque no ar, o que eu tenho? Eu tenho compressão, então eu tenho que fazer a tensão e a flambagem. E aqui no cabo, eu só preciso fazer a tensão. Então, eu já estou fazendo a tensão para vocês verem como é que é. Então, aplicando nesse camarada aí, o que nós vamos ter? 4 vezes 16 toneladas, tem que transformar em quilos, né? Então, 16 mil vezes o crescimento de segurança, 2, ou invertido aí, mais nada, 13,14 vezes 5 mil que é a resistência. Logo, o nosso diâmetro vai ser igual abro a raiz aqui, abro a parência, abro um outro para a parte de cima, 4 vezes 16 mil vezes 2, fecho a parência da parte de cima, divido a parência para o denominador, parte de baixo, divido a 14, vezes 5 mil, fecho a parência da parte de baixo e fecho a parência da raiz toda. 2,86. Então, 2,86 centímetros é o que eu precisaria de diâmetro para esse cabo com 16 toneladas. Beleza? Dúvida aí, pessoal? Deve fazer na prova. Eu vou salvar essas prints aqui, logo, mas que eu esqueço. ISO 13.6, imagem 0.1. Esse outro aqui, imagem 2, e esse último aqui, mais 3. Beleza. Vamos abrir um outro aqui. Vamos fazer um pré-dimensionamento de cabo, ou de arco, né? Então, isso aí é o mais simples de todos. É. É só aplicar a forma, se até a minha avó faz. Então, isso aqui eu vou só dar os valores, vou dizer que é um arco, e aí tem uma compressão máxima de lá, sei lá, 50 toneladas, vamos botar menor aqui, senão vai dar uma seção gigantesca. Vamos botar 10 toneladas, vou dizer que a resistência do material é um aço também, 5.000 quilos, por centímetros quadrados, vou utilizar um coecinho de segurança lá de 2 também, tá? O que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar do modo de elasticidade, o arco é 200 a 210 gigapascal, tá? A gente vai precisar de mais informar a seção, né? Isso aqui é uma seção quadrada, para facilitar, quadrada. O que mais? Acho que só. Ah, tá. Precisar do comprimento também destravado, ele é, né? Vou dizer que é 3 metros, 300 centímetros. Beleza. Então, com base nisso aí, é só para você aplicar a forma. Primeiro, você precisa aplicar a forma da tensão, depois a forma da flambagem e você pega o maior dos dois resultados, né? Então, atenção, nós já vimos que a área é igual a força sobre a resistência, né? Aqui tem uma coisa sem segurança ainda, né? Cs vezes a força dividido pela resistência. Como é a seção quadrada, como é que é a área disso aí? Base quadrada. Logo, a base vai ser a raiz quadrada Cs vezes F dividido pela resistência. Da flambagem, vamos fazer ela aqui do zero aqui, mas na prova vou dar para vocês aí. eu preciso saber aquele valor lá carga crítica que a gente viu lá que era π lá no início do semestre. Vezes, era π ao quadrado vezes o maior de elasticidade vezes a inércia dividido pelo comprimento extravado ao quadrado, né? E aí, a inércia de uma seção retangular era a base HU sobre 12, certo? O quadrado da base é igual à altura, logo, vamos ter base A4 sobre 12, a inércia. Então, é só eu substituir ali a inércia dentro desse cara aqui, né? Então, vamos lá. Carga crítica é a nossa força que nós encontramos dentro do nosso A, que no caso aqui é a compressão de 10, de 10, de 10, Então, vou só substituir lá os casos. Então, esse aqui é o F da nossa questão, esse aqui é o π mesmo, não muda, moda a cidade, a inércia é base A4 sobre 12, e aqui ainda está dividindo ainda o LE, né? Ao quadrado. Então, essa é a nossa forma. Posso isolar o B, que é o que eu de fato quero. Então, o nosso B vai ser raiz 4, B é a raiz 4, de que? De F, vezes o coeficiente de segurança, tem que adicionar, vezes o LE, ao quadrado, vezes o 12, dividido pelo π ao quadrado, e dividido pelo moda a cidade. Como o B está na quarta, é a raiz 4, que eu posso também dizer que é isso aqui, tá? Certo? Ficou claro aí? Entendeu? Então, agora, aí na prova eu já vou dar, ó, essa aqui é a forma, essa aqui é a forma, aplica. Tá? Então, é só para você acertar. Só não esqueça de botar o ângulo em em radiano, tá? você tirar o cosseno aqui, porque você tem que tirar o cosseno depois de derivar e fazer a a raiz quinta da integral. Tô brincando, gente. Vamos lá, coisa sem segurança. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Ela tava anotando já. Então, é só aplicar a fórmula aqui. 2 vezes 10 toneladas, tem que botar em quilo, né? Dividido por 5 mil, esse outro camarada aqui é 10 toneladas, em quilo dá 10 mil, vezes 2, vezes 300, vezes 12, dividido por 13,14. Aí, o maior de velocidade, eu não posso entrar com 200, né? Eu tenho que botar ele em quilos, porque eu entrei com quilos, e tem que entrar em centímetros, porque eu entrei em 300 centímetros. Então, quanto que fica 200 gPa em quilos por centímetros quadrados? gPa é 10⁶, Pascal é Newton por metro quadrado. Esse aqui é o valor de Pascal, é o que a gente chama de Pascal, é Newton por metro quadrado. Então, aí aqui, do Newton, para voltar para o quilo, você tira uma casa decimal, certo? Então, vai ficar 10⁵ quilos. Aqui, 10⁵ quilos. Aí, aqui, o metro, quanto que é um metro quadrado em centímetros quadrados? 10 mil. Um metro por um metro, dá um metro quadrado. Quanto que é um metro? É 100 centímetros. Então, 100 centímetros vezes 100 centímetros, dá 10 mil. então, aqui é 10⁴. Então, você corta esse cara aqui com esse 5, fica 1. Então, na verdade, você pegou 200 e multiplicou por 10. Está para entender? Então, resumo aqui, 2 mil. meus parávores aumentam a casa decimal. Simplesmente isso. Mas, eu fiz aqui para vocês me mostrar de onde é que vem esse caso decimal. Você cortou lá, cortou, etc, e tal, e ficou lá. Então, 3,14 ao quadrado, pode esquecer esse aqui, isso que é danado, não esqueci, pelo menos eu que esqueço danado. Vezes 2 mil. Vou jogar na calculadora esse aí, o primeiro, nós vamos ter 2 vezes 10 mil, vai dar 20 mil, dividido por 5 mil, vai dar 4. Raiz de 4, 2. Já acredito que eu ia fazer essa conta aí, olha. 2. 2 centímetros. Tá? Entramos com centímetros. E esse outro aqui, nós vamos ter 10 mil, 10 mil vezes 2, vezes 300 ao quadrado, vezes 12. Tá? Não botei um parênteses lá para baixo, vou botar um aqui. fecha o parênteses do numerador, a parte de baixo é 13,14 ao quadrado, vezes 2 mil, fecha o parênteses do denominador, fecha o parênteses do valor total, e eleva, isso aqui é 1 quarto, aí você eleva ao quadrado e apaga, aí ele aparece esse negócio, você põe aí 1 dividido por 4, 32,35 centímetros. Então, o que você vai pesar? Logo, precisa, tal, certo? De uma sessão, de no mínimo, 33 por 33, tá? Tá arredondando aqui. Isso. Tá? Pra facilitar. Beleza? Dúvidas, questões, questionamentos, salvar isso aqui. Quase. Tchau. 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 Obrigado. 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 Então, é uma viga contínua aí, a gente precisa encontrar as reações de apoio, né? Nós vamos ter aqui, ó, uma reação vertical e uma reação horizontal aqui, AX, AY, BY e CY. Gente, se eu fizer a somatória de forças na horizontal, eu vou concluir que o AX é zero. Então, eu fico com três icônicas aí na vertical, preciso resolvê-las. Qual que é o primeiro passo, pessoal? Me lembra? Era os fatores de carga, certo? Encontrar os fatores de carga. Eu só preciso, aqui, a direita do primeiro vão e a esquerda do segundo vão, tá? Então, vamos lá. Fatores de carga. Então, eu vou precisar do Mi à direita do primeiro vão, tá? É uma carga concentrada? Olha só a forma aqui, ó. PAB sobre 6L mais o L, ó, vezes o L mais o B. Quem que é esses camaradas aí, ó? Esses aqui, ó. O A à esquerda e o B à direita, né? Então, vamos lá. Vamos aplicar. Eu vou dar na prova também a equação, tá? Então, PAB, o P é 4. O A é esse camarada aqui, vale 2. O B é esse camarada, vale 2. Dividido por 6 vezes o vão, que é 4. Isso multiplicado pelo vão, L, 4, mais o B, que vale 2. Esse é o fator de carga à direita do primeiro vão. O fator de carga à esquerda. A esquerda do segundo vão, né? A esquerda do segundo vão, né? Vamos lá. O fator de carga, que é ele a terceira sobre 24. Só que aqui, pessoal, a gente teria que fazer de novo. Você lembra que essa função aqui da fator de carga que a gente descobriu ela, desenvolveu? A gente precisaria desenvolver ela novamente. Porque a nossa função aqui, ela tem a carga, não está distribuída ao longo de todo o vão. Então, isso aí já muda a equação, o fator de carga. Tá bom? Então, para a gente não ter que desenvolver toda ela de novo, porque a gente ia ter que fazer o quê? Ia ter que fazer a função, a gente ia ter que encontrar as secções, fazer o diagrama, integrar a função, a gente saber a área, fazer o centróide, né? Vocês não viram ainda encontrar esse centróide só em rem, vocês vão ver. Então, para a gente simplificar um pouco, eu vou fazer aqui a viga ao longo de todo o vão, tá? Porque aquela função lá só serve para esse caso aqui específico, da carga distribuída ao longo de todo o nosso vão. A qual vai ser distribuída? Ao longo de todo o vão. Tá? Obrigado. Então, aplicando aí, era QL sobre 24, QLA4. Cadê? QLA3 sobre 24. Então, o fator de carga, Q, eu informei que é 2 toneladas, então 2 vezes o L, que vale 4, sobre 24. Só aplicar na calculadora aí. 4 vezes 2, vezes 2, dividido por 6, dividido por 4, vezes 6, né? 4 mais 2, então dá 4. 4 o quê, pessoal? Qual unidade? método? Método? Quem acha que é método? Levanta a mão. É método, né? Então, aí você põe lá na prova em método, tá? É a dimensional, tá? O fator de carga. É esse comprimento aqui, ó. 4 metros, tá? Deixa eu ver se eu botei a terceira. Botei. 2, 4, a terceira, sobre 24. Então, 1 é 4, 2 é 5, 33. Agora a gente pode aplicar lá. Isso aqui é o... Oi? É. Não é não? E, ó. Não. Isso aqui é a área. A área do diagrama de momento pretor. Aqui é a terceira, sobre 12. Aí, ó. A gente fez aqui, ó. É aqui na slide, ó. É... É a área vezes a distância do centróide, que é aquele X em A, dividido pelo vão. Aí corta aqui esse L com L, vai ficar 2 vezes 12, 24. Ele é, de fato. Aqui, ó. Fator de carga à esquerda, o primeiro do segundo vão. E o fator de carga à direita, o segundo vão, eles são iguais. Tá? Esse carinha daqui, ó. Da esquerda, o segundo, e à direita do segundo, eles são o mesmo valor. Tá? Eu não tô dizendo que somente utiliza quando eles forem iguais. Eu tô falando que eles são iguais. Tá? Então, depois que eu encontrei os fatores de carga, eu vou aplicar lá a nossa equação dos três momentos. Equação dos três momentos. Como é que é a equação dos três momentos? Era o vão vezes o vão 1, né? Vezes o momento no ponto A, mais duas vezes a soma do vão 1 com o vão 2, vezes o momento no ponto B, mais o vão 2, vezes o momento no ponto C, igual a menos 6 vezes o mi à direita do primeiro vão, mais o mi à esquerda do segundo vão. Tá? Aqui, ó. Na equação, vamos ver. Aqui, ó. Primeiro vão vezes o ma mais duas vezes o primeiro vão com o segundo vezes o mb, mais o segundo vão vezes o mc, igual menos 6 vezes a soma dos mi lá no apoio central. Tá? Quando eu tenho uma viga contínua com o k com apoios concentrados, o apoio primeiro e segundo grau, né? O momento nos extremos é zero. Então, esse cara aqui, ó, zero e esse cara aqui zero também. o que a gente vai ficar, então? Vamos ficar com 2 vezes o primeiro vão vale 4, o segundo vão vale 4 também, igual a menos 6 que multiplica a soma dos fatores de k, que foi 4 mais 5 e 33. vezes o m, né? O que faltou aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou cortar. Então, aqui, vezes o mb igual a menos 6 vezes isso aqui. Então, resolvendo esse camarada aí, vai dar 8, 16, mb e aqui vai dar quanto? Menos menos 6 vezes 9, 33, né? Vai dar menos 55,98. O mb, portanto, vai ser esse valor aí dividido por 16. 3,5. É bom, vamos lá. Qual a unidade aqui, pessoal? Znb. Negativo, né? Qual a unidade de momento? Tonelada, força, né? Metro. Então, isso aqui é o nosso mb. Com base no mb, nós podemos quebrar a nossa viga, tá? Então, vigas não, é vãos de viga. Então, nós temos aqui o primeiro vãozinho aqui, ó. Ele tem uma carga concentrada e o segundo vão, ele tem a carga distribuída. Aqui é uma carga concentrada e aqui são cargas distribuídas. nós temos essa carga aqui e aqui nós temos 2 tonelada metro, tonelada força, né? E aqui 4 tonelada. Aqui nós temos o apoio, apoio, aqui RA, aqui RB1, né? Porque aqui eu tenho um RB também, RB2, e aqui o RC. O que é que aparece aqui? O nosso, o momento que nós encontramos, né? Sempre para dentro, para dentro. Sempre para dentro. E aí você traz o sinalzinho de 3,5 negativo também, tá? Então, beleza. Os vão são iguais, né? Oi? RB2? Isso aqui, é menos 3,5. Não, esse segundo. O que? Está sentido horário. Não, esse menos aqui é o sinalzinho que você encontrou. Sim, ele está no sentido horário e no ponto de momento também. Não, você sempre vai adotar esse sentido aqui para dentro, tá? E aí você traz o sinal lá de trás. De onde é esse sinal? Lá do diagrama, assim, traçasse lá o diagrama lá, traçasse o diagrama. Como é que seria o diagrama dessa viga aqui, assim, lá em cima é o que? Lá em cima é negativo e embaixo é positivo. Então, esse menos se refere a isso, tá? Então, esse menos aqui, você sempre vai trazer ele. Aí agora, quando você for aplicar as equações de equilíbrio, vai entrar um jogo de sinal. Aqui vai ficar mais com menos e aqui vai ficar menos com menos, tá? Se eu for o sinal. então, aqui é 4 metros e aqui também 4 metros. Só aplicar oito. Só aplicar aqui somatória de momento fletor no ponto A, por exemplo, tá? Então, o que você vai ter no ponto A? Menos 4 vezes essa distância dele aqui que é 2 mais RB1 vezes 4 menos, perdão, mais, né? Do sentido do nosso vetor, momento, mais, tá? Ele tá no sentido anti-horário. e aqui menos 3,5 que vem lá de trás igual a 0. Se eu isolar o RB1 o que que eu vou ter? Vou jogar tudo na calculadora aqui direto. Vamos ter menos 4 vezes 2 mais com menos menos 3,5 vai dar menos 11,5. Vou passar para o outro lado e ele vai ficar positivo. Então, 11,5. e divido por 4 que tá multiplicando. Então, ele vai ficar 2,875 tonelada. Então, eu encontrei o RB1. E o RA? O RA eu faço somatório de forma vertical. Somatório de forma vertical eu vou ter o RA mais o RB1 que é 2,87,5 menos o 4 que está descendo ali igual a 0. O RA, portanto vai ser a diferença de 4 para esse cara aí. 1,12,5. Ele dá negativo, né? Aqui. Mas aí passa para o outro lado e fica positivo. Tonelada. Força. Então, já fiz um lado. Agora, o outro lado é igual só que é diferente, né? o que você vai fazer? Somatória de momento aí você escolhe ou no ponto B ou no ponto C tanto faz, tá? Somatória no ponto B nós vamos ter aqui menos 2 vezes 4 para ficar concentrado e vezes 2 que é a distância que ele vai ficar localizado aqui. mais o RC vezes 4 e agora o momento aqui, né? O momento ele já está girando no sentido negativo, né? O horário. Então, menos no sentido e o menos que vem lá de trás igual a 0. Desolando o RC nós vamos ter menos 2 vezes 4 vezes 2 menos com menos mais 3,5 vai dar menos 12,5 vou passar para o outro lado vai ficar positivo 12,5 o 4 que está multiplicando o RC vai passar dividindo portanto nós vamos ter 3,125 3,125 tonelada força no sentido vertical agora somatório de força na vertical nós vamos ter aqui RB2 mais o RC que eu já sei é 3,125 menos a carga concentrada transformando ela em distribuída transformando ela em concentrada 2 vezes 4 igual a 0 RB2 portanto vai ser 8 menos esse valor 4,875 toneladas então essa aí é a minha reação RB2 em conclusão a gente faz aqui a viguinha aqui e indica os valores das nossas reações nós temos aqui o RA o RB e o RC o RA vai valer quanto pessoal 1,25 opa 1,125 o RB vai ser a soma de 2,875 com 4,875 que vai dar 7,75 e o RC 3,125 então aqui a carga de 4 e aqui a carga distribuída de 2 então essa é a resposta final beleza dúvidas boa fazendo a prova não vou botar só 2 vamos porque o tempo da prova é curto e aí é mó delícia mó delícia Vamos lá, vamos lá.